Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai trazer mais um vídeo aqui diferenciado no nosso canal um vídeo, digamos que comemorativo Thiago Neves vai chegar nessa quarta-feira contra o Palmeiras se der tudo certo, é óbvio, se não acontecer nenhum imprevisto dele não jogar o que não deve acontecer, ele deve jogar ele vai chegar a 100 jogos com a camisa do Cruzeiro e antes que ele chegue nesses 100 jogos, a gente resolveu trazer um vídeo aqui mostrando todo o desempenho dele nesses 99 jogos que ele tem até agora com a camisa do Cruzeiro a gente vai separar competição por competição, número de gols, assistências e também ele já conquistou dois títulos, a gente sabe, o Mineiro desse ano de 2018 e a Copa do Brasil de 2017 então vamos ver os números do Thiago Neves com a camisa do Maior de Minas Thiago Neves chegou em 2017 ao Cruzeiro, em janeiro de 2017 e então em 2017 ele não disputou a Libertadores porque o Cruzeiro não estava classificado mas esse ano está classificado, ele está disputando a Libertadores na Libertadores já foram 8 jogos com o Cruzeiro 5 gols e ele ainda não deu nenhuma assistência então em 8 jogos ele tem 5 gols o Thiago Neves é muito conhecido por sempre aparecer nos jogos decisivos então a gente já vê que na Libertadores ele está com um retrospecto muito bacana o que não vem acontecendo no Brasileirão deste ano na Sul-Americana do ano passado o Cruzeiro jogou duas partidas e ele fez 2 gols, então competições internacional até agora Thiago Neves está tudo certo, bem a Li marcando seus gols lembrando que na Sul-Americana ele não deu assistência também foram 2 partidas e 2 gols e no Brasileiro já são 50 jogos pelo Cruzeiro somando 2017 e 2018 e o Thiago Neves tem 12 gols e 7 assistências detalhe que dessas 7 assistências as 7 foram no ano de 2017 esse ano pelo Brasileirão o Thiago Neves não deu assistência e ele tem 16 jogos pela Copa do Brasil lembrando que ele conquistou a Copa do Brasil com o Cruzeiro no ano passado são 3 gols e 6 assistências e todas as assistências também foram no ano passado então aí o Thiago Neves com números bons também na Copa do Brasil conquistou o título pelo Cruzeiro e está na semifinal com o Cruzeiro joga contra o Palmeiras na quarta-feira que é quando ele vai completar seus 100 jogos com a camisa do Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro foram 21 jogos e 7 gols marcados além de 3 assistências ele tem também 2 amistosos feitos pelo Cruzeiro mas nesses amistosos ele não deu assistência e também não fez gol então com esses 2 amistosos ele fecha o número de 99 jogos pelo Cruzeiro e agora a gente vai separar esses números do Thiago Neves por temporada 2017 que foi o ano que ele chegou ao Cruzeiro ele jogou 57 jogos fez 17 gols e deu 14 assistências então um número muito alto de participação em gols e nesse ano de 2018 já são 42 partidas 12 gols e 2 assistências a gente já vê aí que o número de assistências caiu bastante mas o número de gols continua alto e ele continua participando bastante de gols em competições importantes, em jogos importantes e agora a gente vai dar uma olhadinha no número de cartões dele que em 2017 ele recebeu 11 cartões amarelos não foi expulso em nenhum jogo e nesse ano de 2018 já são 7 cartões amarelos também não foi expulso em nenhum jogo Thiago Neves que não é um jogador violento ele toma cartão amarelo ali às vezes tentando matar um contra-ataque em um lance de reclamação mas ele não é um jogador violento e detalhe também que em 2017 o Thiago Neves foi eleito bola de prata prêmio dado pela ESPN então ele conquistou além do título campeão da Copa do Brasil ele conquistou um título individual também que é o bola de prata da ESPN lembrando que isso foi no ano passado no ano de 2017 o Thiago Neves que desembarcou em Belo Horizonte no dia 16 de janeiro do ano passado e ele fez a sua estreia na goleada por 6x1 sobre o São Francisco jogo pela segunda fase da Copa do Brasil daquele ano o Thiago Neves que se consagraria campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro naquele ano e ele fez o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro já no clássico contra o Atlético Mineiro no dia 1º de abril e o ano de 2017 do Thiago Neves foi assim tudo acontecendo rápido ele chegou já foi jogando já foi conquistando o título importante no dia 23 de agosto ele foi ele que cobrou o pênalti que garantiu a classificação do Cruzeiro pra final da Copa do Brasil final que seria contra o Flamengo e semifinal que foi contra o Grêmio e não poderia ser diferente na final no dia 27 de setembro tá quase completando o ano Thiago Neves aí fez o gol de pênalti foi o último a cobrar que garantiu o título do Cruzeiro do Penta Campeonato da Copa do Brasil e o Thiago Neves ele é sempre um jogador que gosta dessa proximidade de jogador com torcida no Campeonato Mineiro desse ano a gente perdeu o jogo de ida pro Atlético Mineiro por 3x1 na Independência e no jogo de volta ele deu a ideia pra diretoria fazer lá deles descerem do ônibus e passarem ali digamos por uma corrente no meio da torcida na chegada do jogo de volta da final do Campeonato Mineiro e isso deu super certo acho que a química ali da torcida com os jogadores deu uma ligação bacana e o Cruzeiro conseguiu virar o placar venceu por 2x0 e se consagrou o campeão mineiro de 2018 conseguindo reverter o placar do jogo de ida e foi ele que puxou aquela comemoração bacana também diante do Flamengo após a classificação que a torcida e os jogadores fizeram tudo orquestrado foi tudo de última hora mas ficou orquestrado certinho foi uma comemoração que ficou pra história a gente não vai se esquecer disso nunca e foi diante do Flamengo na classificação pras quartas de final da Libertadores 2018 e o Cruzeiro que tá aí nas quartas de final da Libertadores enfrenta agora o Boca e a gente espera que a estrela do Thiago Neves siga brilhando tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores pro Cruzeiro buscar pelo menos um desses dois títulos porque não os dois também quem sabe é uma Trips Coroa bacana Campeonato Mineiro Libertadores e Copa do Brasil mas aí a gente sabe também que é sonhar demais é muito complicado mas não é impossível então a gente trouxe aí os números do Thiago Neves com a camisa do Cruzeiro completando 100 jogos agora diante do Palmeiras como a gente disse se ele jogar mas tudo indica que vai jogar não sei que aconteça uma lesão de última hora a gente torce pra que isso não aconteça então aí Thiago Neves completando 100 jogos com a camisa do Cruzeiro e a gente quer saber de vocês o que você acha dele aí o que você vem achando das atuações do Thiago Neves tá gostando tá achando que ele tá deixando a desejar mas não analisa só os últimos jogos porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro o Cruzeiro não tá focado 100% no Brasileirão tá pensando nas competições de mata-mata analisa num todo desde quando ele chegou até o dia de hoje então faça o seu comentário aí que a gente quer saber também deixa o gostei no vídeo se inscreva no canal pra gente seguir aí trazendo esses conteúdos bacana pra vocês e deixa a sua sugestão de vídeo aqui também que aí quem sabe a gente não grava e traz aqui um conteúdo pra vocês beleza então até a próxima e falou e aí